Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje eu venho trazer para vocês um pouquinho da minha rotina sendo professora de escola bíblica infantil. Vocês aqui do canal que me acompanham já há um certo tempo sabem que eu trabalho com as crianças da minha igreja e hoje eu vim compartilhar com vocês um pouquinho da minha rotina antes de ir para a igreja montando as aulinhas deles. Hoje gente a gente vai falar lá sobre o tema da oração, o que é oração, porque que nós oramos, como que devemos orar, como devemos falar com o papai de céu e hoje eu vou estar montando para vocês a minha aula e o tema será esse. Eu vou compartilhar com vocês porque eu sei que vocês gostam, muitos de vocês aqui do canal também trabalham com o ministério infantil e quando eu comecei a postar os meus primeiros vídeos relacionados a isso, vocês gostaram muito, me deixaram muitos comentários pedindo para que eu sempre trouxesse um pouquinho de como está sendo a minha experiência. Então pessoal, como eu falei com vocês, o tema da aula de hoje vai ser oração, então o que eu vou fazer? Eu vou montar, eu tenho uma cartolina, vou cortá-la na metade e vou colocar ali o que é oração, para que serve, vou colar umas imagens que eu pintei ontem e vou mostrar para vocês. Vou fazer tipo um, não é um mural, mas tipo, ai gente, me fugiu o nome agora, mas vocês vão ver como é que vai ficar. É tipo um quadrinho, né, explicando o que é tudo direitinho, porque a salinha lá da igreja vai entrar em reforma e aí quando a salinha estiver pronta, eu pretendo usar esse muralzinho para deixar lá na salinha, porque aí as novas crianças que forem chegando, vão conhecendo também. Por que, gente? Ano passado eu também falei sobre esse tema de oração e esse ano chegaram crianças novas. Lá na minha igreja eu fico com oito crianças, são oito crianças que eu tomo conta. Então, o que é que acontece? Chegaram essas crianças novas e aí hoje eu estou reensinando de novo sobre essa lição, oração, porque elas são novas, estão chegando agora, sabe? Estão conhecendo as primeiras coisinhas da Bíblia agora. E aí o que é que eu pensei? Vou montar tudo direitinho e vou deixando colada na salinha quando estiver pronta a reforma, porque aí vai servir para outras crianças também. Todas as historinhas que eu conto, depois eu chego em casa, guardo em cima do meu guarda-roupa dentro de uma bolsinha, uma sacolinha, aquelas personagens que eu usei na historinha, para ir usando com outras crianças. Porque ao recorrer do tempo, vai chegando crianças novas, elas vão querendo aprender coisas diferentes, e aí você tem como ir reutilizando aqueles materiais que você usou. Ou até mesmo eu reutilizo em outras aulas, tá bom? Então agora eu vou deixar vocês lá em cima da minha mesa, né, no tripé, vou começar a pintar, recortar umas coisinhas, vou montar no cartaz, é cartaz não, vou montar no cartaz e vocês vão acompanhando. Bom gente, já peguei aqui os desenhos que eu falei para vocês que eu tinha pintado ontem, agora eu vou recortar esses desenhos que estão aqui, tá vendo? Eu vou recortar eles, já peguei a cartolina que eu disse para vocês também que eu ia cortá-la na metade, que ela é bem grandona, aí eu vou cortá-la em duas partes. Já peguei bastante lápis, canetinha, tesoura, para deixar a imaginação, né, falar alto. Já tem bastante coisa aqui para começar a fazer. E aqui, gente, tá a pasta onde ficam os desenhos e as coisinhas para eu poder escrever, tá vendo? Aqui já vem tudo direitinho, vou ver aqui se eu acho que é a... Achei. Essa aqui que é a minha revista, gente, que é onde eu conto as historinhas. Tá vendo? Ela é a revista de província relacionada às aulas, tá vendo? Essa parte vermelha são os historinhas, são os encartes bíblicos que a gente mostra para as crianças. Aqui fala o que a gente vai fazer com eles, né, a atividade que a gente vai fazer com eles a respeito da historinha. A historinha, aqui vai falar sobre a revistinha deles, a atividade que tem na revistinha. E aqui já são outro tema de historinha, tá vendo? Aí sempre vem um versículo diário, diz o que significa esse versículo que a gente vai fazer. E aí, uma revistinha bem menorzinha, tá vendo? A historinha sempre menorzinha, porque as crianças são de idades menores. Então, conforme a criança, conforme a idade da criança, a revistinha vai aumentando o tamanho da historinha. E esses aqui, gente, são os encartes bíblicos que eu falei para vocês que a gente mostra. Esse aqui tá colado, peraí que eu vou abrir outro. Porque eu sempre colo eles na parede com a fita, é na hora de tirar fica a fita, hein, daqui, ó. Tá vendo, gente? Esses aqui são os encartes, aí que faz parte da historinha. Esse aqui é Jesus, esse daqui é Ezaquiel aqui, essa historinha, a gente tava contando sobre a história de Ezaquiel. Ele subiu, né, até uma árvore para ouvir a palavra do Senhor Jesus. Isso daqui a gente mostra durante a aula, a gente coloca na parede, para as crianças irem imaginando, né, como que era a história. Fica mais fácil de contar a historinha quando tem esses encartes bíblicos. E aqui são as atividades deles, olha, tá vendo? Os desenhinhos que eles já pintaram, tá vendo? Essas coisinhas. Aqui, ó. Aqui são desenhinhos ainda para pintar. Então vou organizar agora essas coisas para a gente começar a montar esse cartaz que eu falei para vocês que eu vou levar hoje à noite. E aí E aí Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Agora eu já colei eles, como vocês acabaram de ver. E eu vou começar a escrever aqui coisas relacionadas à oração. Como uma aula para a criação é um pouquinho menor, o que eu vou fazer? Eu não vou escrever tanta coisa. Eu só vou escrever coisas que eu vou olhar aqui e vou lembrar que eu tenho que falar coisas que são importantes. Tipo, o que é oração, para que a gente ora, como que Deus escuta a nossa oração, coisas assim, entendeu? E aí eu vou escrever aqui no cartaz, vou mostrar para vocês o que eu ia fazer. E vou pegar alguns desenhos que estiverem aqui relacionados. Se tiver mais alguma coisinha relacionada à oração, eu também vou incluir nesse cartaz aí. Bom pessoal, agora eu vou escrever aqui, eu fiz algumas linhas, vou escrever aqui o que é oração, essas coisinhas. E na hora que eu for passar a canetinha, eu mostro para vocês. Porque, gente, meu celular está quase sem nada de bateria. Então, eu vou deixar ele dar uma carguinha ali, para eu poder conseguir terminar de concluir o vídeo para vocês, tá bom? Então, agora eu só vou mesmo escrever a lápis, as coisinhas que eu falei com vocês, os versículos, tudo direitinho. E na hora que eu vou passar a canetinha, eu vou terminar de decorar a folha, eu mostro para vocês que, enquanto isso, dá tempo do celular dar uma carguinha. E vou aproveitar para tomar um café também, que eu já estou com fome de novo. Bom, gente, já escrevi aqui no cartaz, né, o que significa oração. Aí eu coloquei aqui também uma passagem da Bíblia que fala assim, Vim de mim, meus pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Aí eu escrevi. Agora eu vou passar a canetinha. E na hora que eu terminar de passar toda a canetinha, eu mostro para vocês, gente, que no celular, realmente, ele está com a bateria ainda muito baixa. Ainda não carregou muita coisa. E a porcentagem de bateria que está aqui, eu sei que não vai dar para mim gravar muito. Então, eu já vou escrever direitinho, né, com a canetinha. E, basicamente, deve ficar assim esse cartaz, gente. E aí, depois que eu terminar aqui, eu vou separar as coisinhas que eu vou usar na aula de hoje e eu mostro para vocês também, tá bom? Gente, eu vou finalizar aqui para vocês mostrando o cartazinho como que ficou. Mas, gente, aqui em casa ainda está em obra, então eu não vou nem colocar mais coisas no vídeo para não ficar um vídeo muito cansativo de vocês verem, porque senão vai ser um vídeo só com música. Mas eu vou mostrar aqui o resultado final. Ficou desse jeitinho. Amei muito, gente, a forma como ficou o cartaz. Mas, acredito que as crianças vão gostar. Fiz bem colorido para chamar bastante atenção deles. E acredito que eles vão gostar muito de ouvir a historinha de hoje. Ensinando o que é oração, né, mostrando como que era quando as pessoas iam orar junto com Jesus. Então, acredito que eles vão gostar bastante. Espero muito que vocês tenham gostado. Foi uma coisa bem rapidinha, mas foi feito de coração esse vídeo, gente. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau, gente! Transcrição e Legendas Pedro Negri